O saguão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso sediou o lançamento do e-book digital Vale do Arinos, Desafios e Oportunidades, a obra da deputada Sandy de Paulo. Neste e-book digital, a parlamentar destaca a economia e as riquezas naturais de quatro municípios do Vale do Arinos, Joara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã. O e-book digital da deputada Sandy de Paula, Vale do Arinos, Desafios e Oportunidades, chama atenção para uma região de quatro municípios muito rica economicamente. O principal é o município de Joara, que tem o terceiro maior rebanho do Estado atualmente, além das grandes riquezas naturais. Os municípios muito irmanados, que tiveram seus problemas muito comuns no passado, sempre se ajudaram de certa forma para enfrentar as dificuldades e hoje também colhem louros, colhem frutos desse potencial enorme e como sempre permanecemos juntos, claro que o desenvolvimento também acontecerá de forma conjunta. Então, parabenizo a deputada pelo resgate da história e por levar ao Estado do Mato Grosso, ao Brasil o potencial enorme que tem o Vale do Arinos. O deputado Eduardo Botelho, presidente do Poder Legislativo de Mato Grosso, prestigiou o lançamento e falou da importância desta obra para o desenvolvimento daquela região. Esse e-book, ela traz a história do Vale do Arinos, de todos os municípios de lá, traz as belezas naturais, traz os empreendedores que querem ir para a região, lá atrás mostra toda essa oportunidade que tem na região. Então, ela está de parabéns aí, tem o apoio da Assembleia Legislativa e nós estamos orgulhosos dela ser deputada e estar fazendo esse lançamento tão brilhante aqui sobre o Vale do Arinos. A deputada ressalta este trabalho e o apoio do Parlamento Estadual de Mato Grosso para a realização do trabalho. A ideia desse livro é trazer visibilidade para essa região, que é de onde eu venho, onde eu moro, Juara. O Vale do Arinos é composto por quatro municípios, Novo Horizonte, Juara, Porto dos Gaúchos e Itabaporã. E nós temos muitas oportunidades ali e também temos muitos desafios, que é o que nós estamos tratando neste e-book. Eu aproveitei a oportunidade de estar aqui como deputada estadual para justamente trazer visibilidade para a minha região, para mostrar para os deputados estaduais e também para o governo do estado, para o governo federal, as nossas capacidades, as nossas potencialidades em busca de recursos e investimentos para aquela região que está em empujante crescimento, mas que precisa de um olhar mais atento das nossas autoridades. No caso, as pessoas estarem assistindo a essa matéria, ouvindo, como que elas poderiam acessar o Vale do Arinos, desafios e oportunidades? Tem um endereço eletrônico, elas procuram em alguma plataforma? Sim, o e-book pode ser baixado gratuitamente através do meu site, sandidepaula.com.br. É só acessar o site e ali vai ter toda a instrução para que o e-book seja baixado. Vale a pena procurar. Vale a pena, com certeza.